Olá amigos da escola de salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu venho trazer mais um delicioso salgado aí para fazer sucesso aí na sua mesa ou até mesmo no face venda, esse delicioso rolinho de frango com queijo muito fofinho e bem suculento pessoal, com uma massa aí que desmancha na boca vale a pena você fazer que com certeza vai fazer maior sucesso aí na sua casa e aí mais um salgado para enriquecer a galeria de salgado aí da escola de salgado se você quer aprender a fazer essa maravilha, não saia daí não que logo após a nossa vinheta eu vou estar passando os ingredientes e todo o passo a passo de como fazer essa maravilha aí, vamos lá? Bom pessoal, para a nossa massa nós vamos estar utilizando 10 gramas de fermento biológico seco duas colheres de sopa bem cheia de margarina uma xícara e meia de leite, uma xícara e meia de leite também vamos estar utilizando 500 gramas de farinha de trigo de boa qualidade 3 colheres de açúcar, colheres de sopa e meia colher de sal meia colher de sopa de sal são esses os ingredientes para fazer a nossa massa vamos ao nosso modo de preparo, é muito fácil tá pessoal misturei o trigo, açúcar, sal, já vou estar misturando o fermento a margarina nós vamos deixar para colocar depois primeiro nós vamos dar o ponto dessa massa aí com leite essa massa pessoal é uma massa mais para mole ela fica bem molinha, uma massa bem macia então não se assuste aí com o resultado ela gruda mesmo se você trabalhar com ela mais para mole porque aí ela dá um resultado aí fica mais fofinha desmanchando na boca aí para fazer brioche essa massa aqui é ideal tá fica ótimo eu precisei colocar mais uma mão aqui aproximadamente 50 gramas a mais de trigo aqui tá para poder começar a trabalhar ela olha que já é o bastante agora eu vou acrescentar a margarina no final nós vamos misturar aqui até incorporar toda essa margarina na massa pessoal olha, vou incorporar a margarina aqui nessa massa depois vamos trabalhar é uma massa mole tá, ela gruda mesmo na mesa quando vai chegando o ponto mas aí de modo que você vai sovando ela eu sovei por aproximadamente 10 minutos tá de modo que você vai sovando ela ela para de grudar um pouco aí na bancada entendeu mas mesmo assim ela gruda um pouquinho olha vai pegando o ponto agora você vai soltar e vai jogar um pouquinho de trigo na bancada só para você poder bolear essa massa aqui ela fica muito fofinha tá pessoal dá um pãozinho aí fofinho mesmo dá uma massa muito fofinha e para massa de salgado aí também fica ideal olha você vai trabalhando quando ela gruda assim é até melhor para você sovar tá ela vai ficando clarinho aí só na hora de você bolear ela que você vai estar jogando um pouquinho de trigo aí na bancada perceba que ela já não está grudando tanto se você tiver uma espátula é muito bom também vai te auxiliar olha, vamos jogar só um pouquinho de farinha para poder bolear e vamos estar colocando ela no bol pessoal vamos deixar ela descansar até ela dobrar de tamanho tá olha colocar ela no bol botar um pouquinho de farinha de trigo no fundo vou colocar aqui um plástico filme e vou deixar ela descansar até ela dobrar de tamanho aí depois vamos trabalhar com ela fermentada vamos dar um salto no vídeo e olha perceba que ela já cresceu bem que maravilha de massa olha só como ela está fofinha vou tirá-la aqui ela está fofinha nós vamos fazer aqui pessoal o famoso rolinho e vamos estar dividindo aqui eu estou separando aqui medindo dois dedos e agora pessoal vou estar usando um frango cremoso eu tenho aí no canal e mussarela, tá eu vou deixar o link aí do vídeo do frango cremoso lá na descrição do vídeo olha como é muito fácil de trabalhar esse rolinho você vai tá abrindo aí um retângulo pequeno retângulo esse tipo de salgado aqui é um dos mais fáceis para você bolear e aí com esse enfeite aí diferente coloca o frango a mussarela você vai embrulhar o recheio olha de primeira para ele não vazar vai enrolar aproximadamente um pouquinho mais que a metade e aí ó como nós fizemos o outro salgado você vai cortar fazer essas fitas aí que ela vai dar aí um diferencial aí de enfeite no seu salgado na hora que ele fermentar e for assar se a ponta ficar para cima pessoal é só dar uma esticada jogar para baixo do salgado se ela ficar muito solta dá uma molhadinha com água nela que ela vai grudar no salgado pronto muito fácil de fazer esse modelo de salgado aí ó com a massa fermentada isso aí facilita o trabalho né você percebe que até com as mãos conseguimos aí abrir eu vou estar modelando aqui mais alguns aqui e depois nós vamos partir para o próximo passo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto